Hoje eu estou trazendo você até a TM Bevo, que é uma empresa fabricante de máquinas de usinagem para montadoras e autopeças. Já está no mercado há quantos anos, Roberto? Olha, aproximadamente 20 anos. 20 anos no mercado. E claro, já há muitos anos tem tudo automatizado, porém, sentiram a necessidade de um tempo para cá de ter um sistema específico. Sistema esse desenvolvido pela Microsoft, para pequenas e médias empresas, que é o Small Business Server 2000. Há quanto tempo, Roberto, vocês têm este sistema instalado aqui na empresa? Olha, Jânia, aproximadamente dois anos. Há dois anos. Isso. E quantos computadores vocês têm em rede? Hoje nós temos 20 máquinas em rede. Agora, quero que você conte para a gente, assim, meio rapidinho, como era antes da instalação desse sistema em rede e como ficou depois. Olha, antes as informações eram muito dispersas, né? Todas as máquinas continham as informações da empresa, o que gerava, vamos dizer, grande dificuldade na troca das mesmas, né? E na segurança dos dados. Após a implantação do software, do Small Business Server, todas as informações ficaram canalizadas num único servidor, o que facilitou, vamos dizer, a troca de informações, o acesso, ganha-se em tempo e em segurança de dados também. Quer dizer, todos os dados ali colocados, sem mais segurança. E com relação à economia? A economia foi muito grande. As informações que eram trocadas via papel, via disquete, backup, geravam o tempo dos nossos funcionários, hoje não. Hoje são trocadas diretamente no servidor com a máxima segurança. E trouxe agilidade no dia a dia para os funcionários? No dia a dia para os funcionários e externamente aos nossos clientes também, porque eles também têm acesso a algumas informações. Quer dizer, hoje o cliente pode acessar via online, todos os dados, eles têm uma senha provavelmente. Sim, um nível de acesso e podem acessar qualquer informação. Quer dizer, eliminou aquele, né? Todas aquelas máquinas que a gente ficou com o servidor distribuindo agora nesses terminais todos. Exatamente. Para que todo mundo possa trabalhar com segurança e os dados, claro, como o próprio Roberto falou, ficarem protegidos, você ter toda a economia e toda a segurança dentro da sua pequena ou média empresa. Existe aqui o software, que é o Small Business Server 2000, para que você possa ter também na sua empresa. Qualquer dúvida para mais informações que você queira, é só entrar em contato com a Microsoft através do telefone 0800 701 7090 ou através do site www.microsoft.com.brasil.pequenaempresa. Eu quero agradecer você, Roberto, pelo seu aval e para você que tem pequenas ou uma pequena ou uma média empresa, é só entrar em contato com a Microsoft através do telefone que está na sua telinha ou através do site. Obrigada, Roberto. Pois é, eu estou à disposição.